e boa noite boa noite a todos esse é mais um review de ricardo ribeiro colecionáveis venho trazer para vocês e primeiras aquisições de dezembro cara galera tô com opção de variedade aqui bastante coisa para mostrar tá eu espero que gostem é vamos aí é ostentar um pouquinho dessa terceira saiu então correr atrás da novidade tá e vale lembrar que ano que vem tá cheguei comentar já tem data prevista 22 de abril o goit anime tá comprei o ingresso tá todo o ingresso está na mão e espero e pessoal de campo da casa quem é de fora também quem quiser ir e vá o meu tá na mão tá o meu tá na mão comprei o ingresso e espera aí quem quem é de goi de casa que vá tá todo mundo tá convidado quem é de fora quem quiser vir conhecer adivinha garanto que todos vão gostar ok vamos começar com o seguinte é tá de frente aqui mas eu queria mostrar outra coisa tá vamos começar a guerra civil 2 eu já fiz o review aqui de da parte 1 tá queria fazer uma correção eu falei que dois vingadores morreram dessa história mas apenas um morreu tá eu fiquei foi um pequeno equívoco eu queria me desculpar com vocês apenas um morreu é que um morreu que foi o o máquina de combate james root e a mulher hulk e ela acabou ficando em coma tá e ela continua aqui aí eu vim trazer para vocês que a civil 2 volume 2 tá número 2 e ela continua galera muito impactante cara na moral estão não sei lá acho que eles estão sendo radical cara de corre tão assassinando aí personagens aí centrais da da do universo mario entendeu eu sei lá que você não sei se está em tempo ainda de estou de cara primeira máquina de combate você gostei muito mais combate matar uma combate na primeira história e dessa vez a treta com um bruce bem o menino o novo inumano ele tem a visão do hulk assassinando os vingadores então a primeira coisa que eles fazem eles partem para o laboratório de de bruce benner e vem tentam prendê-lo tá sobre uma suposta uma suposta ameaça que eles possam trazer ele possa trazer os vingadores ou suposto assassinato tá e eu digo a você que você que termina a continuidade da forma bem impactante com bruce benner cara sendo assassinado ninguém esperava isso deu alguém de cara logo de cara assassinar bruce benner e assassinar o hulk né mas o final não vou mostrar vou mostrar vou dizer que não vai dar spoiler tá só sei que tá sendo bem impactante guerra civil 2 edição número 2 muito boa tá espero que gostem a revista que você é muito bonita capa cartão tá tava cartão aqui história bem impactante vai ter e bastante ó desenho de david marx e roteiro de brian clara que vainéu cacom job vai ter e mike o quem está combinado táểu de benner que vai fazer agora vai bater repercussão tá na continuação que a civil 2 edição número 2 que continuando conseguiu esse aqui ó mais uma série um cadernado de à comenta tá ó e dia déo 11 vão reis e joELLE prado eu cheguei a falar em ou outro e o outro review cara que Ivan Reis revolucionou e salvou as edições de as histórias de Aquaman deu uma revolucionada ó capa dura capa dura bombada quadrada Aquaman as profundezas Jeff Jones e Ivan Reis cara muito boa essa história muito maneira tá nessa história aparece lá é criaturas pré-históricas do profundo é tipo uma é humanoides ó Jeff Jones roteiros Ivan Reis desenhos são criaturas criaturas levadoras de carne humana ok e cabe aí Aquaman combater essas criaturas tá ó o fuço essa aqui é muito boa cara na moral muito bom muito bom recomendo tá esse é o terceiro encadenado que eu consigo da da linha do Aquaman tá é só tá me faltando é o reino de Atlântida ela saiu nas edições de universo DC tá e o reino de Atlântida não sei se saiu o cadernado saiu como Aquaman o título de Aquaman ou e como Liga da Justiça tá mas é da todos os arcos o que falta para mim que eu tinha eu consegui é os outros e a morte de um rei e tem agora consigo esse aqui tá as profundezas é muito boa tá Ivan Reis recomendo quando Ivan Reis deu um um show e revitalizou as histórias do Aquaman ficaram sensacionais tá melhores que as vezes aqui para mim só a história da da noite mais densa eu cheguei a mostrar para vocês mas eu pretendo mostrar o encadenado ainda lançou um encadenado agora muito lindo da noite mais densa e tem uma participação do Aquaman cara muito foda ele volta dos mortos volta comandando criaturas mortas atrás do mar cara ficou muito foda Ok Aquaman as profundezas continuando aqui a lenda do universo DC a lenda dos Cavaleiros do Cavaleiro das Trevas essa aqui é a primeira edição tá de Doom Newton a primeira primeira que eu compro eu reconheço não comprei as outras ainda tá mas aqui é uma linha de encadenado é quase mesma linha daquela da lenda da universo DC da Mulher Maravilha tá muito bonito de Dom Newton não conhecia esse desenhista é não conhecia esse desenhista não tinha acompanhado da arte dele eu acho que vim na antiga revista do Batman né a arte dele mas eu gostei tem uma dinâmica boa uma arte boa muito boa tá e tem outros em tem lenda dos Cavaleiros das Trevas tem de Amparo tem de José Garcia Lopes tem outros desenhistas tá e essas HQ estão saindo com a qualidade muito boa lenda lombada quadrada lenda dos Cavaleiros das Rodrigues de Natasha de Harrietضes que tá bom que eu achei gostei muito nada da dinâmica do desenhista ficou muito boa Titre Muniz Mas posso ter enganado, mas eu não vi ele na história, tá? Ele não participa da história. Mas muito boa. A dinâmica do desenhista, do dinâmica da história, ficou muito boa. Gostei muito e recomendo, tá? Batman, Lenda do Cavaleiro das Trevas, de Don Newton, volume 1. Muito boa também. É, continuando aqui, Ingramorz, cara. Ingramorz, deu continuidade aqui ainda em Ingramorz. É, Liga da Justiça, Torre de Babel. Ó, lombada quadrada. Ó, já vem parte da lombada, ó. Já vem, termina a fase do, do, a parte da lanterna verde e começa do flash, tá? A minha lombada da Ingramorz já vai montando, já continuando, tá? Esse aqui é o volume 4, tá? Esse aqui é uma história que, eu acho que foi até reproduzida de um, no, na animação. É que Batman, ele sempre possui um arquivo, tipo um dossiê, de todos os membros da Liga da Justiça, apontando seus pontos fortes e seus pontos fracos. E nisso, o Hanzo Gull toma posse desses planos e usa pra tentar derrotar a Liga da Justiça, tá? Nesse meio tempo, Batman, vamos dizer assim, apontado como traidor. Que Hanzo Gull toma posse dos seus planos e tenta destruir a Liga da Justiça, essa porção disso, tá? A Liga da Justiça, Torre de Babel, capa dura, a lombada quadrada, muito boa também, tá? A arte... Deixa eu ver aqui... Não gostei muito da arte, não gostei muito de dizer isso aqui, mas a história é boa, é de Howard Porter, tá? E o roteiro de Mark Waid, tá? Tem Dan Curtis Johnson também, na autoria. Muito boa, ok? A história é boa, só o artista, o roteirista, não curto muito. Ela, anteriormente, ela foi publicada na época da... No finalzinho de abril, né, em que tentaram publicar a Super-Oise Premium, ok? É... Da DC, tá? Eu tava até com ela em mãos aqui, agora há pouco tempo. Mas... É da continuidade, tá? Da Igor Mosse, ok? Muito boa. E pra finalizar... Uma coleção que eu tô gostando muito... Coleção histórica Marvel. Isso aqui, ó... Coleção histórica Marvel. Paladinos Marvel. Eu comprei... Eu lembro que eu tinha mostrado do Wolverine, mostrei algumas da Guerra Secretas, ok? E essa aqui é a primeira que eu compro, dos Paladinos Marvel, tá? Vai vir em uma coleção de quatro edições. A primeira... Ó, vem nessa caixinha. Primeira que eu comprei, é essa aqui, Paladinos Marvel, edição número 1. Vem a história do... Demolidor, na fase do uniforme amarelo. Nunca gostei muito desse uniforme, não, mas... Dá pro gasto, né? Sempre gostei mais do... Do original. Do vermelho. É... Essa aqui é a edição número 1, tá? Aqui na capa da caixinha, da venda embalagem, vem... Vem... Indicando, tá? A primeira é com... Demolidor. A segunda é com... Luke Cage e Punho de Ferro. A terceira é com Cavaleiro da Lua. E com a quarta é com o Justiceiro, tá? Espero ainda conseguir fechar, ok? Ó, a caixa aqui, ó. A principal capa aqui. Juntando todas elas, ela forma esse painel aqui, ok? Juntando todas as alombadas, ó. Ela forma... Ela começa com o Justiceiro e termina aqui no Punho de Ferro. Muito bonita, tá? Tô gostando muito, tô curtindo muito essa fase da... Essa fase da coleção histórica Marvel. Tá me agradando muito, tô gostando muito. São edições... Antigas, mas você pega com a qualidade muito boa. Tô adorando, ok? Tinha mostrado Guerra Secreta pra vocês. Os seguintes Isaístas é... Bill Everett, Joe Orlando, Wally Wood, E pra mim, a minha surpresa, John Romita, cara. John Romita, O primeiro John Romita, John Romita Senior, tá? Que eu tô acostumado a seguir as artes de John Romita Junior. E Jane Collan, ok? Muito boa, muito bom. Ó. A arte é sensacional. A qualidade da HQ é muito boa. E eu tô curtindo muito essa fase, ok? Então, essas aqui são as primeiras aquisições de dezembro, ok? Quem gostou aí, não deixe de dar seu like. Pra mim é muito importante. Quem não se inscreveu aí, se inscreva, cara. Se vai ser muito bem-vindo. Digo isso a todos. Tá? Fico muito feliz quando tem um novo inscrito no canal aí. Quem gostou aí, dá seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva. Desejo a todos aí, uma boa noite. Tchau.